falar sobre isso, no Brasil quando eu estava no Brasil e quando eu me tornei cristão e por muitos anos eu me converti em 2000, a gente já está em já foram 23 anos a gente tem uma visão de missão a Europa, a Europa não precisa porque a gente vincula a missão com o PIB do país com a situação social, e a gente fala só é missionário se for para a África mas tem a ver sim com a pobreza, mas a pobreza é espiritual espiritual não é a pobreza, hoje por exemplo, a gente está no movimento de tradução da Bíblia de maneira oral para facilitar depois a tradução escrita porque existem, a gente tem tradução em português, tem várias lições no português mas a gente tem mais de 30 línguas, dialetos no Brasil que não tem tradução nem oral da Bíblia algum novo testamento algum evangelho que tem missionários que fizeram essa tradução para o Tupi, para essas outras línguas a gente tem o Ecliffe no Brasil, inclusive tem até um missionário que era da Jocum hoje está no Ecliffe que lidera esses times então o que acontece a gente está com essa necessidade necessidade de evangelizar de novo a Europa porque alguém eu acho que alguém foi lá no grupo que falou a Europa é como se fosse a mulher divorciada sabe, a noiva de Jesus que se divorciou a gente sofreu a Europa quando eu falo a gente a gente aqui na Europa sofreu tanto com os erros cometidos pela igreja lá no passado na história que esse povo se desconectou completamente aí veio esse questão da guerra comunismo aí você tem esses espaços geracionais de gente que era cristã na família cristã mas perdeu e aí não consegue voltar e aí acontece a gente está numa pobreza bíblica na Europa e eu tenho em contrapartida a gente tem uma base irmã na Nigéria que está vivendo um avivamento enorme na Nigéria na África eles continuam pobres financeiramente falando mas eles são ricos espiritualmente de um jeito que a gente não imagina sabe a gente recebeu agora a visita de um irmão de lá nossa e ele ministrou a gente de uma maneira assim profunda sabe poderosa e eles estão aí eu falei toquei nessa questão da tradução que a gente está nesse movimento de levar a tradução oral o líder da base lá de Nigéria ele conseguiu juntar uma equipe de tribos para fazer a tradução oral e ele está fazendo simultaneamente mais de 15 línguas a tradução oral para aqueles dialetos né eles rodaram uma escola de missões com quase 50 viúvas do Boko Haram mulheres que tiveram suas vilas invadidas pelo Boko Haram que é um grupo extremista islâmico né mataram seus maridos elas se tornaram viúvas e elas estão fazendo missões né então a definição na minha concepção a definição de um país que necessita de missionários é aquele país que não tem dentro dele mesmo né dentro da nação igrejas ou povo cristão que seja suficiente para evangelizar todo o resto da nação a Alemanha a Europa não possui a Alemanha não possui essa capacidade do próprio povo evangelizar o resto da nação por isso ela necessita de ajuda missionária estrangeira e é o que acontece o Brasil ele tem essa capacidade a gente é muito grande em número de cristão que pode inclusive tanto tem que Deus está mandando a gente ir para fora você vai encontrar brasileiro missionário em qualquer canto do mundo se você falar Walter tem em Singapura tem no Nepal tem um monte na Letônia né na Estônia eu conheço gente lá então assim de Jocum fora os que são de outras organizações então a Europa ela precisa dessa ajuda missionária estrangeira porque ela não é capaz hoje de evangelizar os próprios obreiros os próprios trabalhadores dessa seara não são suficientes para evangelizar a nação por isso é que necessita a gente